Você gostaria, no meio desse caos, de poder reorganizar o mundo? Quem é que não gostaria, né? E que tal começarmos a reorganizar o mundo, trazer um novo normal, até melhor do que já era antes, começando pela reorganização da nossa própria vida? E como é que você reorganiza a sua vida? Ah, então eu vou colocar meus armários em ordem, minhas roupas. Tudo bem, isso também é uma organização. Mas a primeira organização que você tem que fazer é dos seus pensamentos. Pensamentos podem ser educados, ordenados. Automaticamente, assim fazendo, você purifica e reorganiza seus sentimentos, suas atitudes, suas palavras. E aí o seu mundo, a sua volta, começa a se ordenar mais. Você cria uma nova ordem na sua vida. Se cada um, de per si, for fazendo isto, você emana uma energia de ordem para o mundo inteiro. Então, nós precisamos disso. Reorganizar pensamentos, sentimentos, colocar cada coisa de uma forma salutar, equilibrada, disciplinada. Recombinada, pensando em você, mas pensando no coletivo, simultaneamente, para que você possa colher bons frutos. E a maior sabedoria de organização está aonde? Está na ONU? Está em alguma organização mundial de alguma coisa? Não, a gente vê a impotência de tudo isso nessa hora da pandemia. Se assim fosse, todo mundo ia pedir socorro para a ONU e pronto, todo mundo estava sendo socorrido. Olha, todo mundo conseguiu, meu governador, o presidente, o ministro, isso aqui, a coisa está difícil, não está conseguindo organizar, vamos pedir socorro para a ONU, pronto. Não, todas as coisas têm seus limites, têm a sua força e sua fragilidade. Então, a grande organização vem do grande arquiteto do universo. É assim que chama-se Deus na maçonaria, grande arquiteto do universo, símbolo do esquadro e do compasso interlaçado, com a letra G no centro. E este conhecimento, esta sabedoria do grande arquiteto, como é que se estuda? Se estuda através da chamada geometria sagrada. Quem é que estudou geometria sagrada? Quem é que divulgou alguma coisa sobre geometria sagrada? Quem é que disse sobre a geometrização do universo, do mundo? Platão, o sábio filósofo Platão. Quem estudou geometria sagrada? Pitágoras, Pitágoras, Leonardo da Vinci. Então, grandes baluartes da arte, da ciência e da filosofia foram precursores para a nossa civilização da geometria sagrada. Você vai encontrar vestígios dessa mesma geometria nos cultos celtas. Em vários cultos pelo mundo, você tem essa geometria sagrada. Vestígio nas igrejas mais antigas, nos templos antigos, mas principalmente na natureza. A geometria sagrada, ela está nas flores, nas frutas, no seu corpo humano, nos corpos dos animais, nos furacões, nas marés, mostrando as suas espirais, nos cristais de sal, que são microcubinhos, microcubos. Tudo isso mostrando uma geometria, a geometria das suas células, dos átomos, elétrons e prótons girando em torno de um núcleo. Tudo isso, então, é um simbolismo que nós podemos geometrizar a nossa vida. Mas, para fazer isso, precisamos construir uma casa com uma arquitetura caríssima para geometrizar a minha vida, organizar as minhas coisas físicas à minha volta de uma forma perfeita. Agora, nada disto, você pode, com a observação especial da natureza, a observação especial da flor, da fruta, das árvores ao seu redor, traçando muitas vezes espirais no chão, trabalhando com um cubo, uma pirâmide, uma esfera, você vai conseguindo, então, harmonizar seu pensamento de acordo com esta geometria. Você pode reeducar seus pensamentos projetando-os como que letras douradas escritas dentro de um quadrado, por exemplo, e depois pegando seis quadrados e formando um cubo e escrevendo em cada um desse quadrado as coisas que você gostaria que ficassem estabilizadas. Uma boa amizade, por exemplo, uma situação boa de saúde que, apesar da pandemia, você está conseguindo conservar um relacionamento quadrado, o cubo, são figuras que ajudam na estabilidade, mas quando a coisa está muito parada e precisa se movimentar para que algo aconteça. Então, está parado lá no fórum uma questão jurídica que está empatando a sua vida, uma resposta de um concurso, alguma coisa que agora, na pandemia, quanta coisa não parou. Então, são aquelas formas que tentam vencer a inércia, o próprio círculo, o triângulo, que representa, então, aquilo que vence a inércia, que se movimenta como fogo, que é o caso do triângulo. Um cubo, que é feito de seis quadrados, e uma pirâmide sobre este cubo, o que significa? Cubo igual a terra, pirâmide igual a fogo, fogo sobre terra, ou seja, estrutura sólida, estabilidade, e, por cima disso, o que? Movimento, ritmo, dinamismo, tudo isso, você pode aprender na geometria sagrada e modificar a sua vida em qualquer momento, mesmo num momento crítico como este que a humanidade está passando. O simbolismo é assim, parou todo o trânsito, você não pode caminhar, mas você teve uma deferência especial, olha, vai aqui pelo acostamento, você tem essa permissão para chegar mais rápido, e pelo acostamento você chega lá, ou por uma saída melhor, por um caminho alternativo, e esse caminho alternativo, você não precisa sair comprando uma coisa cara, ou modificando a arquitetura da sua casa ou do seu trabalho, não. Você precisa aprender a trabalhar com o seu próprio pensamento, com o seu sentimento, com o seu corpo, com as formas geométricas, e aí você vai perceber mudanças que nós poderemos considerar verdadeiros milagres. Isto, então, por quê? Porque você vai estar em maior sintonia com a natureza. Você pode começar a reorganizar o mundo, reorganizando a sua própria vida. Este é o convite que eu estou te fazendo, estou falando sobre isso, sobre geometria sagrada, e ao mesmo tempo te fazendo um convite para participar do curso de geometria sagrada, que eu vou ministrar a partir do dia 15 agora, 15 de abril, online, e com algumas aulas ao vivo, para responder perguntas, para dar dicas, e para estar com você ali, fazendo algumas práticas. São, então, aulas, uma aula por semana, para que você consiga trabalhar com a geometria sagrada. São 16 aulas, uma aula por semana e algumas aulas ao vivo. Se você quer maiores informações sobre isso, liga agora lá para 2061-5085, 2061-5085, telefone do Instituto Luminar Atlante, para que você tenha informações sobre esse curso, que começa na quinta-feira, dia 15. Ou então, para o telefone 999-328-838, 999-328-838, telefone do Espaço Cognitos, você fala lá com a Cristina Amaro, ou com alguém que atenda esse telefone, também para se informar. Ou entra nas redes sociais, Vanderlei Paz Oficial, entra lá no Instagram, no YouTube, Vanderlei Paz Oficial, também tem informações sobre esse fantástico curso, parcelado em várias vezes, que cabe, cabe sim aí no seu bolso, no seu orçamento, porque você está investindo em você, na sua capacidade, no seu poder mental de melhorar a sua vida e ajudar o seu semelhante de forma muito melhor. Sou Vanderlei Paz, meu dia é corriqueiro para participar aqui da Vibe Mundial, são as quintas-feiras, às 14 horas. Mas hoje eu estou aqui, excepcionalmente, neste dia e neste horário, para conversar com você sobre organizar a vida e sobre geometria sagrada. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM